Trouto lá na base disso que tá com saudade Já não dei ideia, achei que cê amou, só amizade Tudo nos seguimos, tô na casa, não vinha Se pago em casa, tem ótimo, nunca viu, tem que ganhar A culpa mulher, o grupo pode cair que eu não gostei Nós machuca essa errada e essa aqui já quer que play E a amiga me falou como é que é foda, é contigo que ele bate Bate com vontade que ele bate Bate, bate com vontade que ele bate Bate com vontade que ele bate Bate, bate com o Magic, bate com o Magic Isso é um pouco de cor do play Ai, ai, eu sei o que é É o filho da casa da luz vermelha Grupo lá na base de 50 com saudade Já não vi nem achar que sim, eu não sou a amizade Tudo no sigilo, no espanhol, nas amiguinhas Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo que ele bate Bate, bate com o Magic, 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 ele bate Bate, bate, bate com o Magic, ele bate Bate, bate com o Magic, ele bate Bate, bate com o Magic, bate com o Magic Olha o mundo! Hahahaha Tão Tino Flow Na rota LCD A dos Silvas LX Vidações para o Jodo